Eu falarei um salvaço, sendo que eu não paro, meu Deus do Senhor. Com Tua mão, segura bem a minha, e mais e mais, unida a Ti, Jesus. Obras em mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo até me segurei. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e por mim, que nunca me esqueci, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Amém. Glória a Deus. Ou glória a Deus. Trinta e seis. Da linda, Padre Su. Bem longe, da Padre Su. Meu inder, da Padre Su. Marmitagem ou ela é o Mese do Rio. Ela é o muro. É o melhor a sua luz. Pra citar o muro. Vim por Isaios e Irmã É um Isaios e Irmã Româncias e Irmã É um Isaios e Irmã O cantante eu queixada O cantante eu queixada Deus lhe frase Deus lhe diz Deus lhe diz Amém. 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 Amém.